Fala galera, e aí, beleza? Aqui é o Dre e tô na área. Então galera, eu já tinha mandado mensagem lá pra página, tá? Só que ainda não tinham me respondido, tá? Que era sobre aquele... Lembra que no vídeo de código, tá? Que eu tinha 4 códigos ou 5 códigos, eu não sei. Eu tinha alguns códigos lá e eu falei pra vocês irem lá na página do YouTube deles lá e comentarem. Eu falei que eu ia cobrar eles pra mostrar a força do canal. Pois é, eu cobrei eles lá e pedi alguns códigos, tá? E o que aconteceu? Tipo, eu esperava lá que eles me dessem uns 10 códigos, assim, sendo otimista, sabe? Mas os caras me deram 100 códigos. 100 códigos. Eles me deram 100 códigos. E tipo, não sei o que eu vou fazer, cara. Porque tipo, se eu postar tudo só no YouTube, só de uma vez no YouTube, vai sair, sei lá, sem graça, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar minhas redes sociais aqui, tá? Vou deixar o meu Instagram e também vou deixar o meu Facebook, tá? Meu Facebook pessoal, meu Instagram pessoal. Mas eu não criei nada pra página. Na verdade, eu até criei uma página do Facebook, porém, eu larguei ela com 2 minutos depois que eu criei. Mas, enfim. É, caso você não acredite, tá? Eu vou deixar prints aqui, tá? Logicamente, eu vou cortar uma parte dos códigos. E pra vocês verem que são 100 códigos. E outra coisa, se você não é inscrito no canal, cara, desiste que você não vai ver esses códigos, tá? Você vai estar vendo esse vídeo, mas código você não vai ver, tá? Porque só quem é inscrito que vai conseguir ver, tá? É, eu também vou pedir, logicamente, pra vocês irem em um outro vídeo lá deles. Que é pra gente cobrar de novo lá e conseguir vídeo, e conseguir mais código, tá? Porque sem códigos é muito, é. Porém, ainda tá com aquele probleminha lá, que você só pode usar um código. Usar um código essa semana e só vai conseguir usar, sei lá, com 2, 3 dias depois. Não sei como é que funciona isso. E o código só pode ser usado uma vez. Por isso, eu não vou testar nenhum aqui, que é pra não tirar, tadinho ninguém. Mas tem que funcionar, né? E tipo, foram a própria página que me mandou. Se não funcionar, eu simplesmente mando mais mensagens pra eles e falo, olha, tantos códigos não funcionaram. Me repassa novos. Aí, eu espero que eles me responderem que eu jogava outro vídeo e posto. Eu tô aqui na conta do... Cara, esqueci o nome dele. Eu até queria que ele entrasse em contato comigo, tá? Que eu excluí todas as mensagens do meu WhatsApp aí e perdi. Tá? Perdi vários contatos. Eu queria que ele entrasse em contato comigo, tá? Se ele ver o vídeo, entra em contato comigo pra gente bater um papo. Ele entra todo dia no jogo. Eu entro aí só pra gravar mesmo o vídeo. E... Então, é só um alerta, tá? Eu vou tentar postar esse vídeo hoje, tá? Esse vídeo que vai ser postado hoje e amanhã eu posto com os códigos, tá? Lembrando logo que eu vou colocar lá uns desafios pra vocês fazerem, pra vocês poderem conseguir o código, beleza? Se você não quiser ganhar o código, não precisa. Não tem problema nenhum. Eu guardo o código pra quando alguém quiser, tá? Mas se quiser, vai ter que fazer o que eu pedir. Não adianta vir me pedir que eu não vou passar pra ninguém, tá? É só um vídeo informativo. E é isso, tá? Beleza? É nóis! E é isso, tá? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.